Música Que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz, como membros de um só corpo e sejam agradecidos. Colossenses capítulo 3, versículo 15 Paz, aquele estado ilusório que incorpora todo o bem-estar da vida? Por causa de Jesus nós temos paz verdadeira, satisfação no corpo, alma e espírito. Seus relacionamentos com os outros, sua vitória sobre o pecado, morte e o túmulo nos asseguram que podemos ter paz também. Então ao recebermos o Espírito de Cristo nos nossos corações, nós podemos viver com nossos irmãos e irmãs, mesmo que seja numa paz imperfeita. Além disso, à medida em que Paulo muda suas metáforas, nós somos o corpo de Cristo. E é claro que um corpo não quer estar em guerra contra si mesmo. Portanto, viva em paz com os outros e faça-o com ações de graça.